Olá pessoal, seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje nós vamos dar uma dica muito importante, simples, mas muito importante. Para você que tem uma máquina reta e industrial, quando você ergue a máquina, ela tem uns cordãozinhos, é um cordão de lubrificação. Ele fica a ponta dentro do óleo, só que ele fica úmido e vai lubrificando aquelas partes principais. Mas tem clientes que me ligam e dizem que arrancou aquele cordão porque fica atrapalhando. Aí vai prejudicar a sua máquina, né? Então assista esse vídeo até o final que nós vamos te ensinar como repor esse cordão que ele tem que ter na sua máquina, tá bom? Me chamam Carlos Reis, estou há mais de 30 anos no mercado. Você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, dê aquele joinha, ative aquele sininho de notificações. Faça isso, é rapidinho, antes de começar nosso vídeo, tá bom? E vamos direto ao ponto e solta a vinheta! Bom pessoal, essa é a nossa máquina reta, industrial. Essa já é no formato eletrônica, com motor direct drive. Muito boa a máquina. É simplesinha, ela só não tem corte de linha. Mas ela tem parada de agulha, você regula a velocidade. Mas enfim, o que eu quero mostrar para vocês é uma parte que tem aqui embaixo, onde tem os cordões, tá? Que é um cordão de lubrificação. Tem muita gente que tira pensando que não tem nenhuma importância. Mas tem sim, que é para fazer a lubrificação da parte, dessa parte que movimenta dos eixos. Dos eixos que faz puxar o dente e do eixo que faz levantar e baixar o dentinho, tá bom? Porque essa parte aqui, ó, do cárter, não vem o óleo. Ele só vem o óleo onde fica naquela parte. Quando você ergue a máquina, você vai ver, ok? Então é preciso ter esse cordãozinho para ele pescar o óleo para vir lubrificar, tá bom? Então, isso serve para essa máquina, para todos os modelos de máquinas retas industriais. Que tenha o cárter embaixo onde põe o óleo. Porque tem umas eletrônicas agora que ele já tem o reservatório dela junto, tá? Eu estou falando para esse modelo que fica o óleo naquele cárter, tá bom? Então, vou virar a máquina aqui para a gente fazer como substituir esse cordão. Bom, pessoal, é isso aqui, ó. Tá vendo aqui? Tem esses dois cordõezinhos, tá? É um cordão de algodão, tá? Esse aqui já vem da máquina. Não sei se vocês sabem que nos shorts, shorts de tactile, essas coisas, tem um cordão no short. Então, é tipo o mesmo cordão do tactile, só que é um cordão mais fino, tá? Se ele for muito grosso, eu não consigo passar aqui nesse canal, ó. Tem um canal aqui, ó. Tá vendo esse furinho aqui? Ó, ele sai aqui, ó. Por isso que eu deixei esse aqui, ó. Ele vem daqui, entra aqui e sai ali, ó. Então, as pessoas pegam, cortam, pegam, puxam, arrancam. Eu preciso que essa lubrificação fique úmida nessa parte daqui, assim. E ele entra e lubrifica essa parte aqui, ó. Tá? Que movimento. Não precisa, não requer muito óleo. Mas que um cordão desse aqui esteja úmido já é suficiente. Não precisa muita coisa. Essa parte daqui é esse cano que vem aqui, ó. Que entra aqui, ó. Tá? Então, ele lubrifica essa parte aqui. Por isso que quando vocês erguem a máquina, aí tem um... No próprio cárter do óleo, tem aquele reservatório, né? Que o cárter fica daqui pra lá, na parte de baixo, onde pega óleo. Daqui pra cá não, que é o lugar de você colocar a mão pra você trocar a caixa da bobina, né? Fazer a... Repor a linha na bobina. Isso aqui é importante. Então, o que é que acontece? Olha, tirou. Não pode ficar sem. Então, se por acaso você não conseguir isso aqui no mercado. Mas se você tem uma linha que é de ocultão, ó. Ah, é fina. Não tem problema. Faça mais ou menos assim. Tá? E você faz isso aqui, ó. Um. Ó. Três. Quatro. Tá? Aí se você enrolar um no outro assim, ó. Já ficou mais ou menos parecida. Tá vendo? Então, pronto. Quatro linhas já é suficiente. Não precisa muito. Aí você corta aqui. Ok? Eu preciso dar um nozinho aqui. Não precisa ser inteiro, porque vai ficar grosso. Você pega uma dessas pontas aqui. Ok? E dá um nozinho aqui, ó. Só pra ele não se afiapar. Na hora de você introduzir ele dentro daquele canal. Ok, ó. Pronto. Eu travei ele aqui, ó. Tá travado. Pronto. Aí o que é que você vai fazer? Se você quiser torcer ele, pode torcer. Não tem problema. Fazer uma trancinha também. Pode ser feito. Não tem problema. Ó. Eu torci ele aqui. Pronto. Aí eu preciso. Esse daqui é dele. Eu só tirei pra te explicar. Tá bom? Então, eu preciso introduzir esse até lá. Então, você pega isso aqui. É um raio de bicicleta. Tá? Não é aquele raio grosso, não. É aquele normal. A pontinha dele aqui, ó. É de rosca. Então, isso aqui ajuda bastante. Então, você coloca aqui. Ajeita ele aqui pra ele enganchar aqui. Ok? Ó. Pode dar uma enroscadinha se você quiser. Eu preciso enganchar ele aqui, ó. Que ele precise levar esse cordão até aqui, ó. Tá? Então, vamos lá. Ó. Ele foi, ó. Até lá. Quando chegar lá, apareceu aqui, ó. Você presta atenção pra quando ele chega aqui, você parar. Porque esse furo vem mais ou menos até aqui. Ele não é vazado até lá. Ele é até aqui. Se eu empurrar ele até aqui, eu vou ficar com dificuldade de eu pescar essa linha pra cá. Então, feito isso, você pega uma pinçazinha. Você segura ali. Eu preciso tirar. Pronto. E o cordão vai ficar lá. Se você tiver um parafusinho assim, ó. Fino. Que é um parafuso de rosca soberba. É parafuso pra madeira. Aí eu coloco ele ali dentro. Tipo em rosco. E puxo. Aí eu vou pescar essa linha que tá ali, ó. Ó. Tá vendo ali que ele já começou a aparecer? Pronto. Ele apareceu ali. Eu venho com a pinça. E puxo. Olha ele aqui. Pronto. Tá resolvido. Então, o que é que você vai fazer? Você vai deixar mais ou menos um tamanho aqui assim. Tá. Aqui eu preciso dar um nozinho aqui no outro. Ele fica junto. Pra não ficar duas pontas. E eu preciso que fique um pedaço. Que ele fique dentro do óleo. Ok. Por isso que você tem que manter o óleo da sua máquina. Naquele nível exato. Tá. Ele pode ficar naquele primeiro nível. Que é o máximo. Ou naquele segundo tracinho. Que é o mínimo. Abaixo desse mínimo. Aí eu já tenho dificuldade com a bombinha que não pesca. Ok. Pronto. Feito isso aqui, ó. Você pode pegar nessa ponta aqui. Por isso que eu deixei o cordão maior. E você pode dar vários nós. Tá. Ó. Assim. Ok. Aqui. Que é pra esse nó que eu fiz aqui, ó. Não passar por ali. Tá vendo ele ficar aqui, ó. Ok. Pronto. Ele ficando ali. Pronto. Você amarrou aqui. Tá suficiente. É assim que você faz na sua máquina. Tá bom. Do mesmo jeito você vai fazer nesse de baixo aqui. Se também tiver sem um cordão. Tá bom. Ou se o seu cordão tiver muito curto. Não precisa você trocar ele todo. Você emenda um cordão aqui no outro. Que ele fique sempre naquela parte úmida do óleo. Ok. Então feito isso aqui. Tá resolvido. E não tire isso aqui. Que isso é muito importante. Pra máquina. Pra ele manter isso aqui lubrificado. Pra dar uma vida útil maior em sua máquina. Ok. Então pronto. É assim que se faz pra colocar o cordãozinho. Não precisa ser específico dela. É importante que seja um cordão de algodão. Ok. Pronto. Feito isso de boa. Se você achar um cordão mais ou menos essa grossura aqui ó. Ótimo. A grossura de algum pedacinho que já tenha na sua máquina aí. Se não. Pode fazer assim que dá 100% certinho. Espero que você tenha entendido. E se não tiver. Coloque nas suas máquinas. E pode funcionar de boa. Tá bom. Mas se não tiver. E não tiver tempo de fazer urgente. Não tem problema. Você pode ir trabalhando com sua máquina. Quando você tiver um tempinho. Faça. Porque é muito importante na máquina. Ok. Pronto. Eu acho que você entendeu como fazer isso aí. Não tenha muita pressa. Faça isso com tranquilidade. Esse canal aqui é bem aberto. Ele trabalha de boa. Você só não pode botar uma corda muito grossa. Você vai ter dificuldade de passar. Pronto. É isso aí. Olha para esse aqui por exemplo. Olha. A facilidade que ele corre. Tá vendo. É o original da máquina. Não precisa ser muito grosso. Tá bom. Se você observar a passagem que tem aqui. Esse furo é mais largo do que essa saída aqui. Ok. Então pronto. De boa. Pronto pessoal. Tá vendo aí. É um pouco difícil. Mas dá para fazer sim. Com certeza. Vá devagarinho. Daquele jeito que eu fiz para vocês verem aí a demonstração. E vocês colocam. Um cordão de algodão. Tá. Não pode ser esse cordão que você amarra alguma coisa. Se não for da grossura exata. Faça igual eu fiz. Bota lá três, quatro ou cinco peças. Dependendo da grossura do cordão. Só não pode ser muito apertado. Se não você tem muita dificuldade de passar ele. E também ele não pode ser justo. Ele tem que ter uma folga. Para o óleo correr ali. Que ele está seco. Então ele vai sugando o óleo. E fica sempre úmido. Para fazer aquela lubrificação. Tá bom. Então eu espero que você tenha gostado. Não tire mais esse cordãozinho. Tá. Que é muito importante para a sua máquina. Beleza. Então. Você ainda que não é inscrito. Se inscreva no canal. Dê aquele joinha. Ative o sininho de notificações. E ponha nos comentários. Sugestões. De vídeos que nós vamos produzir para vocês. Tá bom. Por hoje é só. E muito obrigado.